Música Meu Senhor sou teu, tua voz ouvir, a chamar-me com amor Mas em ti mais perto eu desejo estar, ó bendito Salvador Mas dentro da tua cruz quero estar, ó Salvador Mas dentro da tua cruz me deres, ó Senhor A seguir-te agora eu me despedir, construtido pelo amor Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador Mais perto da tua cruz me deres, ó Senhor Que delícias santas e reis fluir, junto a ti no doce lar Que alegria imensa, o poder do céu, o teu rosto contemplar Mais perto da tua cruz me deres, ó Salvador Mais perto da tua cruz me deres, ó Senhor Amém Amém Amém